Doutor, como é o tratamento da gastrite? O tratamento ele baseia-se principalmente em medidas higieno-dietéticas e medicamentos. Corrigir os hábitos de fumar, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, os erros alimentares, principalmente não se alimentar na hora certa, ou seja, uma principal dica para quem tem gastrite é fazer as suas refeições, respeitar o horário das suas refeições, não passar muito tempo sem se alimentar. O alimento ele já funciona como um protetor para o nosso estômago, ele funciona como um protetor, diminui a acidez no estômago, então só o hábito de você ter os seus horários de refeições respeitados já é um fator que favorece você controlar os sintomas da gastrite. Doutor, quem tem gastrite tem que fazer dieta? A história da dieta para sempre é uma coisa que a gente precisa tirar esse estigma da população, de que a gastrite é para sempre. A gente precisa fazer um diagnóstico certo, fazer um tratamento correto e tirar esse estigma que existe muito, que quando uma vez tendo gastrite, vai ter aquela gastrite para o resto da vida, vai ter que estar sempre cuidando do seu estômago, porque aquela gastrite vai estar sempre ali. Não é bem assim, a gente pode ter a nossa gastrite, fazer um diagnóstico correto, tratá-la e resolvê-la e não ficar com esse estigma de para sempre. Eu vou ter a minha gastrite, eu vou ter que fazer a minha dieta, tá certo? Eu vou ter a minha gastrite, 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 eu vou ter a minha